Aleluia! Se você conseguir aplaudir aí em casa, pode fazer Ok, vamos lá Deus está lutando, Ele é por nós Ele triunfou, sim, Ele triunfou Estaremos firmes, sem temor algum Jesus está aqui Leva nosso fardo, pecado também Ele triunfou, sim, Ele triunfou Estaremos firmes, sem temor algum Jesus está aqui Viverei, não morrerei O poder da ressurreição É vivo em mim Sou livre em nome de Jesus Quantos livres no nome de Jesus temos aí, diga aleluia, amém Eu sou livre por causa do Seu nome Deus está lutando, Ele é por nós Ele triunfou, sim, Ele triunfou Estaremos firmes, sim, Ele triunfou Ele triunfou, sim, Ele triunfou Ele triunfou, sim, Ele triunfou Ele triunfou, sim, Ele triunfou Estaremos firmes, sem temor algum Porque Jesus está aqui Viverei, não morrerei O poder da ressurreição É vivo em mim Sou livre em nome de Jesus Viverei, não morrerei Com minha voz exaltarei Eu sei que sou curado Em nome de Jesus Receba a sua cura e receba a sua libertação No nome de Jesus, aleluia Aleluia A palavra do Senhor declara que Ele é quem luta as nossas guerras Amém? E Ele que está lutando por você, onde você estiver Onde você está aí Levante a sua voz e declare, declare, declare Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E pra daremos grande é o Senhor Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmado pra sempre Trazendo o seu reino, firmado pra sempre Trazendo o seu reino, firmado pra sempre E pra daremos grande é o Senhor Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmado pra sempre Trazendo o seu reino, firmado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E pra daremos grande é o Senhor Eu viverei, não morrerei O poder da ressurreição É vivo em mim, sou livre Em nome de Jesus Eu viverei, não morrerei Com minha voz exaltarei Eu sei que sou curado Em nome de Jesus Só no nome de Jesus Eu sou curado, eu sou liberto Oh, eu sou salvo Quantos creem aí? Diga aleluia Assim seja Oh, 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 oh É lutando as guerras do Senhor E nesse tempo, você possa nessa hora Começar a declarar Senhor Deus, o Senhor guerreará por mim O Senhor estará comigo todo o tempo Em todo o tempo Aleluia, eu declaro Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo Deus está lutando, dissipando as trevas Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo Deus está lutando, dissipando as trevas Deus está lutando, dissipando as trevas Trazendo o seu reino, firmado pra sempre No nome de Cristo, cai o inimigo E bradaremos grande É o Senhor Se você puder dar um brado de louvor a Ele Porque Ele é grande, Ele é poderoso Ele é fiel Ele é Deus Ele está aí onde você está Fazendo milagres extraordinários Aleluia 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 Água e vinho tornou Olhos dos cegos abriu Não há Deus tão grande Eu não conheço Como Tu Sobre as trevas brilhou Das cinzas luz levantou Não há Deus tão grande Como Tu Meu Deus é grande Meu Deus é forte Meu Deus é forte Ele é mais alto que qualquer outro É Deus que cura É poderoso Meu Deus Meu Deus Aleluia Ele que opera, Ele que opera maravilhas Sobre as trevas brilhou Das cinzas luz levantou Das cinzas luz levantou Não há Deus tão grande Como Tu Meu Deus é grande Meu Deus é forte Meu Deus é forte Ele é mais alto que qualquer outro É Deus que cura É poderoso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus é grande Meu Deus é forte Ele é mais alto que qualquer outro É Deus que cura É poderoso Meu Deus Meu Deus É poderoso É poderoso É poderoso E se Deus E se Deus é por nós Quem será contra nós E se Deus é conosco Quem pode nos deter Ninguém, ninguém, ninguém vai nos deter Quem pode nos deter Quem pode nos deter Que pode nos deter Oh, 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 oh Meu Deus Proclame isso Meu Deus é grande Meu Deus é forte Ele é mais alto que qualquer outro É Deus que cura, é poderoso Meu Deus, meu Deus Meu Deus é grande, meu Deus é forte Ele é mais alto que qualquer outro É Deus que cura, é poderoso Meu Deus, meu Deus E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é conosco, quem pode nos deter? Ninguém, ninguém vai impedir Quem pode nos deter? Aleluia Ninguém vai impedir Tua obra, Senhor Ninguém, ninguém Aleluia Quantos creem nisso? Quantos creem nessa verdade? Diga Aleluia Assim eu creio, Senhor Oh, Aleluia Você pode aplaudir a Jesus aí? Pode ser forte pra Ele Porque Ele é digno de toda glória De toda adoração O Salmo 18, Ele fala Senhor, Tu és a rocha minha Oh, Senhor Tu és o meu Deus forte Oh, Senhor Tu és o meu e surdo O salmista O salmista, Ele proclama isso Ele proclama isso E alto e com o som Dizendo justamente que Se Ele é a sua rocha Nada vai poder impedir Nada vai abalar E assim é com você Que você possa levantar a sua mão nessa hora Declarar Senhor Deus Eis-me aqui Ainda que eu seja um Senhor Deus tão pequeno Mas o Senhor me torna grande Diante de qualquer fornalha De qualquer rocha que estiver ao meu redor Na minha frente Tu és, Senhor O meu e surdo Eis-me aqui, Senhor Que seja por oração Deus e Deus Amém Eis-me aqui Escuta o meu clamor Preciso tanto te contar Os meus medos Meus segredos Eu preciso tanto confessar Sou tão fraco Tão pequeno sou Eu não mereço teu amor Mas a Tua graça Me alcançou Livre sou Minha rocha Minha rocha Meu escudo Em Ti vou confiar Não vou me abalar Em Teus braços Eu me escondo Não há o que temer Pra sempre Pra sempre eu vou crer Quantos aí Quantos aí vão crer no Senhor Nós não seremos abalados Aleluia Oh, aleluia Cante comigo mais uma vez assim Eis-me aqui Eis-me aqui Escuta o meu clamor Preciso tanto te contar Os meus medos Os meus segredos Eu preciso hoje confessar Sou tão fraco Tão pequeno sou Oh, eu Eu não mereço teu amor Mas a Tua graça Me alcançou Diga Livre sou Me arrocha Meu escudo Em Ti vou confiar Não vou me abalar Em Teus braços Eu o escondo Não há o que temer Pra sempre eu vou crer Minha esperança está em Ti Eu creio No Teu amor Não há temor Eu creio Meus inimigos Cairão Eu creio No Deus No sobrenatural Eu creio Minha esperança Está em Ti Eu creio No Teu amor No Teu amor Não há temor Eu creio Meus inimigos Cairão Eu creio No Deus Do sobrenatural Eu creio Minha rocha Minha rocha Meu escudo Em Ti vou confiar Não vou me abalar Em Teus braços Eu me escondo Não há o que temer Não há o que temer Pra sempre eu vou crer Aleluia Eu levanto as minhas mãos A Ti Eu sempre vou crer Eu não vou temer Quem sabe você hoje Pode declarar isso Senhor Deus Eu não vou temer Eu não temerei Aos dez milhares Que me cercam Eu não temerei A homens Eu não temerei As circunstâncias Eu não vou ter medo Eu não vou ter medo Estou seguro Do Senhor Estou seguro De Ele Que é minha rocha Minha fortaleza Minha cidadela Tu és O meu escudo Senhor Aleluia 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 Oh Jesus Quero levantar Minhas mãos A Ti Senhor Quero levantar Minhas mãos Maravilhoso Jesus Milagroso Senhor Este é este lugar Com Tua presença Faz derramar Teu poder A nós que estamos Aqui Creio em Ti Jesus O que farás Em mim Creio em Ti Jesus O que farás Em mim Em mim Em mim Recebe Recebe Toda a glória Recebe Toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe Toda a glória Recebe Toda a honra Precioso Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Recebe a honra Senhor Recebe a glória Oh Oh Recebe Senhor Toda a adoração Somente Ele é digno Ele é digno Você pode levantar Sua voz mais uma vez E declarar Oh Aleluia Oh Aleluia Levante as suas mãos Para você E adore a Ele Sabe Deus Fala milagres Nessa hora Aconteceram a sua vida Milagres extraordinários Como você nunca viu Deus Está trazendo milagres Nessa hora Sobre a sua vida Recebe o milagre de Deus Enquanto adoramos Recebe o milagre de Deus Enquanto adoramos Recebe a cura Recebe o poder de Deus Oh Aleluia Quero levantar a Ti Minhas mãos Maravilhoso Jesus Milagroso Senhor Enche este lugar Quanto a presença Faz derramar Faz derramar Teu poder A nós que estamos aqui Eu creio Creio em Ti Jesus O que farás em mim Creio em Ti Jesus O que farás em mim Em mim Tu farás hoje Em mim Então recebe Recebe Toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe Toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe Toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Recebe Toda a glória Recebe toda a honra Precioso Filho de Deus Tu és Filho de Deus E eu sou o Teu Filho amado Tu és Filho de Deus Tu és Filho de Deus E não há outro além de Ti Tu és Filho de Deus Tu és Filho de Deus Jesus Milagroso, poderoso Milagroso, poderoso Fiel, libertador Tu és Senhor Tu és Senhor E não há outro Eis, Tu és fiel Tu és poderoso Tu és maravilhoso Jesus Quem pode levantar as mãos E declarar em alto e bom som O que Ele é Enquanto eu Te adoro Constrói Teu trono em nosso coração Enquanto eu Te adoro Constrói Teu trono nessa nação Oh Deus Vem o Teu reino Sobre cada família Sobre cada pessoa Sobre cada casa A Tua glória A Tua glória A Tua bênção A Tua bênção Os Teus milagres Aleluia Tentos podem sentir Deus aí Onde você está Oh Aleluia Recebe toda glória Recebe toda honra Precioso Filho de Deus Última vez eu declaro Recebe toda glória Toda honra Jesus Precioso Filho de Deus Precioso Filho de Deus Recebe toda glória Recebe toda honra Precioso Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Ele está aí Ele está Ele está com você Ele está com Deus Aleluia 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 Tu és Deus Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Tu és Senhor Que igreja linda Como é bom ter vocês Aqui na nossa transmissão ao vivo Agora Eu preciso que vocês Fiquem bastante atentos Nas orientações Que vamos passar, tá bom? Aumenta o volume Dessa TV Aumenta os nossos avisos Com todos os acontecimentos Precisamos ser prudentes e seguir as ordens que nos são dadas Assim, como estabelecido pelo governo Não teremos atividades recorrentes que indicam capacidade maior do que 50 pessoas Como Universidade da vida Capacitação destino Encontros E reencontros Reuniões de macrocelas Reuniões de ministérios Celebrando a recuperação Camp Teams Projeto Esperança Visitas e cursos Redes Kids e Juniors Culto IES EES Teams Ensaios do ministério levítico Curso de noivos Casados e pais E atividade da agenda da PIB em geral Até segunda ordem Continuaremos com a suspensão dessas atividades Lembre-se que a igreja se reúne em casas E nós queremos que o Senhor estará conosco em todo momento E com isso Nós temos mais do que nunca as redes sociais ao nosso favor E para que você não perca nenhuma informação Sobre os cultos e atualizações do nosso ministério Não deixe de nos seguir nas redes sociais Instagram Condozepib Arroba Ministeries Arroba Yeshins E arroba Milton Benesa E no Youtube Arroba Condozepib Vamos nos reunir com a igreja do Senhor E toda a interação é essencial Então, enquanto você estiver assistindo o culto online Faça uma selfie E nos marque no Instagram com a hashtag PIB em casa A distância física jamais vai impedir o agir de Deus Quando a igreja ora em unidade Os cuidados que precisamos ter São essenciais para a não existência de transmissão do coronavírus em nosso meio Por isso, fique atento e lave sempre as mãos De forma cuidadosa e contínua Use álcool em gel e mantenha seu ambiente sempre limpo e organizado Lembre-se de tossir e espirrar sempre na região da dobra do cotovelo Para evitar contágio nas mãos E se possível for para a sua situação Fique em casa Muitas informações e verídicas Têm sido compartilhadas nas redes sociais E pedimos para que busque sempre atualizações nos sites de confiança O OMS, Governo Federal e Estadual, Prefeitura de Salvador E site de notícias com maior credibilidade E lembre-se O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas Então fique em paz Não se preocupem com nada Mas em todas as orações peçam a Deus O que vocês precisam E orem sempre com o coração agradecido Filipenses 4-6 Então é isso galera Espero que vocês tenham prestado bastante atenção nas nossas orientações Tá bom? Fiquem ligados nas nossas redes sociais durante os próximos dias Porque vamos estar diariamente fazendo postagem E informando vocês sobre os acontecimentos Tá bom? Agora presta atenção no culto Continua aí ligado com a gente Porque vem muito mais de Deus por aí Deus abençoe E até a próxima Tchau Deus abençoe a sua vida Amém 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 Será que você pode dizer isso aí onde você estiver Diga Deus está aqui Deus está aqui nesse lugar Deus está aí na sua casa Deus está nesta cidade Deus está nesta nação E eu tenho certeza Que o Senhor está preparando algo muito especial Para mim e para você Nós estamos quase a duas semanas da Páscoa E eu creio que nós viveremos um grande livramento do Senhor Porque a Páscoa foi a festa bíblica Que Deus trouxe um livramento para o povo de Israel Trouxe um livramento do espírito de morte Trouxe um livramento da escravidão Um livramento da escassez O Senhor transformou a vida daquele povo E eu sei que o Senhor está nos preparando Para nós vivermos esse grande livramento Agora preste atenção em algo que eu quero ressaltar aqui E ministrar o seu coração Nós precisamos perseverar Precisamos o que? Repita aí Isso mesmo que você falou Nós precisamos perseverar Em todo o tempo Em todo o nosso caminho Então nós preparamos Construímos como igreja Toda uma estratégia Para estar Para você Justamente para Essa preparação da Páscoa E dentro dessa estratégia Nós lançamos 21 dias De devocional De jejum E de oração E aí É que você precisa Perseverar Perseverar acompanhando os nossos devocionais, toda manhã a partir de 5 horas da manhã esse devocional já está liberado no canal do nosso apóstolo lá no Youtube e você pode acompanhar os 7 derramamentos de sangue, e como é importante a gente aprender sobre o que representou cada derramamento desse nas nossas vidas, porque você vai aplicar isso em várias áreas da sua vida, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, você vai poder aplicar esses derramamentos de sangue então persevere, não faça um dia e depois outro dia você não faz, e fica um dia sim, um dia não todos os dias vai, busque mais ou menos ali entre 17 minutos está dando uma média, 10 a 15 minutos de devocional e você vai estudar, você vai se preparar, e Deus vai falar poderosamente como está falando nós estamos recebendo os testemunhos de como Deus está operando recebi um testemunho de uma criança que estava no hospital, no terceiro dia do devocional, quando o apóstolo falou sobre o sangue quebrou todas as costas de Jesus quando ele recebeu aquelas flagelo romano e esse sangue é um sangue que representa cura que traz cura para as nossas enfermidades e aquela mãe no hospital orou pelo seu filho e esse filho foi curado e poucos dias recebeu alta e já está em casa para a honra e glória do Senhor você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? então Deus opera, Deus cura o sangue de Jesus é poderoso e é o sangue de Jesus que eu e você vamos confiar durante esses dias que vai nos proteger que vai nos guardar então seja perseverante nos nossos devocionais seja perseverante no jejum que nós estamos fazendo também estamos jejuando 21 dias jejuando dessa vez com sabedoria porque não podemos deixar de se alimentar porque precisamos manter o nosso sistema imunológico bem fortalecido mas nós estamos fazendo mais um jejum memorial um jejum que traga a lembrança do nosso propósito de que nós estamos ali levantando um altar para o Senhor clamando ao Senhor para que algo específico aconteça conosco então semana passada o jejum foi tirar um líquido eu tirei o café e não foi fácil não foi fácil tirar o café de manhã eu lembrava quando eu descia para tomar café é tomar o café da manhã eu lembrava do cafezinho e ali eu começava a orar e começava a pedir a Deus o livramento esta semana nós vamos mudar o nosso jejum você pode tirar a sugestão é que você tire uma coisa salgada da sua alimentação aí você vai escolher aquilo que talvez mais lhe apetece aquele pãozinho você que está em casa comendo muito pão cuidado a gente tem que ter cuidado nesse momento não pode comer tanto pão e talvez aquele você precise tirar aquele pãozinho talvez você precise tirar a farinha outros precisam tirar a farinha está comendo muita farinha não é irmão? deixa a farinha de lado entrega a farinha ao Senhor para Deus fazer algo grandioso na sua vida talvez seja talvez aquela massa aquele macarrão então você vai decidir vai ser uma decisão sua você vai decidir o que você vai tirar essa semana e você vai apresentar isso diante de Deus em jejum para que Deus complete essa obra poderosa e sexta-feira vocês assistiram a nossa célula? foi poderoso também recebemos tantos testemunhos estivemos aqui com a família foi um tempo maravilhoso nossas células elas vão continuar acontecendo todas as sextas-feiras e você fique ligado distribua o link convide pessoas porque olha Deus está salvando muita gente depois eu vou pegar o relatório para falar para vocês quantas pessoas estão se entregando a Jesus nós criamos um número de WhatsApp essas pessoas estão se conectando estão ligando estão pedindo oração e Deus está fazendo algo poderoso Deus é especialista olha aí o número do nosso WhatsApp Deus é especialista em transformar a maldição em benção e eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos vivendo Deus vai fazer algo sobrenatural no final disso tudo não seremos mais os mesmos mas eu quero só deixar uma dica para você papai mamãe jovem você que está em casa aproveite esse tempo aproveite esse tempo para você construir na sua casa um altar para Deus não perca tempo só em televisão só em vendo notícias notícias ruins que às vezes afetam a nossa alma como eu disse na nossa célula que eu estava sendo afetada mas aproveite para você mudar hábitos se reunir como família adorar o Senhor não só nos dias de culto mas engrandecer o nome do Senhor e construir na sua casa um altar para Deus é lógico que vai ter um momento da brincadeira um momento de sentar na mesa de brincar de assistir um filme mas que não seja só isso que você aproveite esse tempo para levar toda a família aos pés do Senhor Deus nos deu uma palavra muito específica aqui em janeiro quando a gente voltou de Bogotá fizemos a nossa convenção o nosso congresso interno visão 2020 e Deus falou de uma restituição que nós entramos em uma década de restituição e eu creio nisso só que o Senhor nos mostrou que o caminho da restituição é o arrependimento e Deus está nós entramos em uma situação nos primeiros meses do ano que é Deus querendo gerar em nós esse arrependimento não é só arrependimento por nós é arrependimento por essa nação que tem muito pecado nessa nação existem muitos pecados no Brasil na nossa cidade e na nossa própria vida e nós precisamos nos arrepender como brasileiros como baianos e pedir ao Senhor que ele estenda as suas mãos com misericórdia e é isso que nós vamos fazer agora orar pela nossa nação orar pela nossa cidade pedir a Deus que Deus tenha misericórdia que Deus fortaleça o nosso governo os nossos governantes que nós precisamos orar por eles não podemos criticá-los não podemos ir para a internet para criticá-los de maneira nenhuma e de forma nenhuma porque isso não é bíblico o Senhor manda a gente orar pelos nossos governantes nessa hora eles precisam de muita sabedoria porque administrar uma cidade administrar um estado administrar uma nação não é algo fácil nenhum de nós estamos na posição deles então eles podem errar sim podem errar mas nós temos que orar para que Deus dê o que é sabedoria do trono para a vida deles para que eles administrem da melhor maneira possível e que Deus dê acima de tudo nós vamos pedir unidade porque a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir e não pode haver divisão na nação nesse momento não podemos aceitar que haja divisão não é correto pessoas se aproveitarem desse momento para estabelecer interesses pessoais esse é o momento de se unir de se unir como igreja de se unir como povo para buscar uma solução para buscar a melhor decisão a ser feita para todos nós então eu quero que você redobre sim a oração pelos nossos governantes e clame unidade entre eles e nós vamos fazer isso eu queria que você ficasse de pé aí na sua casa onde você está você estendesse as suas mãos para o alto e nós vamos fazer essa oração juntos vamos fazer agora essa corrente vamos nos conectar porque a palavra de Deus diz que como igreja o Senhor entregou nas nossas mãos as chaves do reino e o que nós ligarmos aqui na terra seria ligado no céu e o que nós desligarmos aqui na terra seria desligado no céu então nós vamos usar essa chave hoje Pai em nome de Jesus na autoridade que nós temos em Cristo Jesus como igreja Senhor nós nos apresentamos diante de Ti agora não porque somos dignos de entrar na Tua presença não Senhor mas foi porque o Senhor proveu para si um cordeiro e naquela cruz Jesus derramou o Seu sangue precioso e é este sangue que é poderoso para me redimir de todo o poder do inimigo para limpar os meus pecados para perdoar os meus pecados para me justificar de todos os pecados e para me santificar nos santificar e nos separar para Deus e por isso cobertos com este sangue nós adentramos ousadamente na Tua presença e nós te pedimos Paizinhos Paizinho querido Abba Pai Abba Pai nos perdoa nos perdoa pelos nossos pecados perdoa o pecado da nossa nação perdoa o pecado da nação brasileira perdoa o pecado Senhor do oportunismo da corrupção da divisão da contenda da briga da desonestidade da imoralidade da violência da idolatria da feitiçaria da perda dos valores morais Senhor perdoa Senhor do roubo Senhor perdoa o nosso pecado não temos sido dignos diante de Ti Senhor mas hoje nós te pedimos a Tua misericórdia que a Tua misericórdia venha sobre nós venha sobre os nossos governantes venha sobre o congresso venha sobre Senhor os nossos aqueles que estão liderando sobre nós Senhor venha Espírito Santo sobre a Câmara dos Deputados Senhor dos Vereadores Senhor os Ministros os Senadores sobre nossos Presidentes os Governadores os Prefeitos Senhor que haja o temor do Senhor que haja o temor do Senhor em nossos corações que toda esta situação sirva não para oportunismo não para aproveitar para usurpação Senhor mas que toda esta situação sirva para trazer arrependimento em nossos corações Senhor traz unidade sobre o Brasil hoje só para sobre esta nação e traz unidade sobre o Brasil Senhor levanta anjo ativa os seus anjos agora miríades e miríades e anjos para descer estrategicamente posicionados no norte no sul no leste ao oeste no centro da nossa nação que é Brasília desfazendo todo o espírito das trevas que quer operar ali trazendo divisão trazendo contenda dividindo o reino para que se fragilize Senhor o nosso governo nós repreendemos agora esses demônios aplicamos o sangue do cordeiro de Deus e ordenamos recuem batem retirada agora em nome de Jesus sejam paralisados agora sejam atados o espírito cheio de todo engano inimigo de toda justiça os filhos do diabo inimigo de toda malícia oh Senhor em nome de Jesus estabeleça ali o teu amor que a bandeira daquele lugar seja o teu amor que a bandeira estabelecida ali seja a paz que a bandeira estabelecida ali seja união que tudo aquilo que está sendo arquitetado no inimigo pelo inimigo no oculto e no escondido seja trazida a luz do Senhor agora e o Senhor envia um fogo uma brasa do teu altar agora para queimar para desfazer toda a intenção do inimigo que está operando por detrás para nos fragilizar como nação em nome de Jesus nós te pedimos a poder no teu sangue a poder no teu sangue pai nós não confiamos no braço de carne nós não confiamos no homem nós não confiamos no poder que há sobre o homem muitos acham que tem poder mas não tem poder algum porque o Senhor é o Deus todo poderoso nós confiamos em ti por isso te pedimos hoje levanta-te Senhor levanta-te do teu trono e que sejam dispersos que sejam repreendidos todos os teus inimigos e que o teu reino seja estabelecido na nação brasileira como ele está estabelecido no céu e que a tua vontade seja feita aqui nesta terra como ela está sendo feita no céu em nome de Jesus para a honra e para a glória do teu nome é chegado o reino dos céus sobre a nação brasileira é chegado o reino dos céus sobre a cidade do Salvador é chegado o reino dos céus sobre o estado da Bahia e todos os estados da nação brasileira e a ti Senhor ao teu nome somente a ti seja dado toda a honra toda a glória todo o louvor e toda a adoração amém amém dê um forte aplauso ao Senhor aleluia oh aleluia tu és santo Senhor aleluia glórias sejam dadas a ti se Deus se Deus é por nós quem será contra nós se Deus é por nós quem será contra nós aleluia como eu sinto a presença do Senhor aqui nesta hora e eu sei que Ele está aí na sua casa também eu sei que Ele está ministrando agora no seu coração paz deixa o Espírito Santo lhe tocar onde você está agora deixa o Espírito Santo lhe tocar Deus está te abraçando agora eu tive esta visão agora Deus está abraçando você agora e Ele está ali enchendo do amor dEle porque nos braços do Senhor você é guardado você é amparado ninguém pode lhe tocar quando você está nos braços de Deus ninguém pode lhe tocar então deixa que este abraço do Senhor te alcance agora abraça a nossa nação Senhor abraça a nossa nação Senhor aleluia glórias ao teu nome amém amém Deus seja louvado exaltado e engrandecido hoje amém glória a Deus sentindo a presença né meu bem está forte essa presença cada dia vai aumentar cada dia vai crescer eu creio que nós vamos ver dias ainda mais gloriosos quem concorda diga amém declaro paz sobre a sua vida sim paz sobre a sua família sim paz sobre suas finanças sim declaro que como Jesus prometeu a paz que Ele dá o mundo não tira o mundo não vai tirar de você essa paz porque essa paz não veio do mundo se viesse do mundo o mundo ia tirar mas a paz vem de Deus então Deus vai proteger Ele que proteja também a sua paz guarda isso em nome de Jesus que o sangue do Cordeiro esteja sobre toda a sua família eu aplico esse sangue sobre seus filhos sobre sua casa sobre seus pais seus irmãos eu declaro a porta da sua casa está coberta com o sangue do Cordeiro e nenhum mal todo mal cai por terra e nenhum mal entrará em nome de Jesus quem pode dizer amém Senhor Deus amém quero lembrar você o seguinte eu sei que a apóstola já falou mas eu quero lembrar que abri um canal exclusivo para esses dias embora que esse canal vai continuar mas é um canal que foi aberto para trazer alimento diário nós precisamos da palavra de Deus todo dia e você pode receber esse devocional nós não podemos deixar de buscar o Senhor quem nós mais precisamos todos esses dias irmãos quem nós mais precisamos dê mais atenção a palavra do que qualquer outra coisa as vezes nós estamos em casa graças a Deus estamos até descansando alguém me falou assim pastor estou aproveitando para descansar porque estava trabalhando demais antes amém agora aproveite o descanso todos agora recebendo a palavra de Deus nós não podemos deixar de orar porque se a gente deixa de orar a nossa vida emocional vai subir demais vai ser uma turbulência nós precisamos de equilíbrio nós precisamos de uma vida equilibrada com o Espírito de Deus dominando nossos sentimentos então como a gente consegue isso pela palavra de Deus todo dia palavra todo dia bíblia todo dia oração todo dia louvor ok então não permita o inimigo roubar você quem você pode dizer pastor não tenho tempo eu já vi tanta gente dizer eu não tenho tempo agora acabou essa desculpa já era não presta mais não não ia dizer tem que inventar outro mas não invente não como é que eu posso dizer a Deus imagina Deus dá a todos nós 24 horas não é verdade todo mundo tem um tempo dado por Deus e Deus que me deu tempo como eu posso devolver para Deus uma palavra dizendo Deus eu não tenho tempo o tempo que você me deu eu não tenho um tempo para te dar não posso fazer isso para o Criador não posso fazer isso com o Senhor então leia a Bíblia vá para o Devocional todo dia compartilhe não deixe sua fé diminuir porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus então todo dia eu conto com você eu quero ver você crescer quero ver você forte quero ver você passando por essa na bênção de Deus você vai sair melhor do que você entrou você vai sair mais forte do que você entrou e Deus vai ser glorificado em nome de Jesus quem crer pode dizer amém em nome de Jesus ok vamos orar quem pode colocar a mão no coração e fale comigo querido Espírito Santo eu te dou toda a liberdade agora para falar comigo Espírito Santo eu te dou toda a liberdade para transformar a minha vida esse coração é teu ele não está fechado ele está aberto põe a tua mão sobre mim Senhor Deus e me revele a tua palavra em nome de Jesus quem pode dizer amém 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 glória a Deus semana passada nós ministramos uma palavra a respeito de convicções sobre a nossa decisão em nós ficarmos apegados a realidade ou a verdade se a gente se apega a realidade então nossa alma fica impressionada se a gente se agarra a verdade que ela é eterna é a palavra de Deus então nós temos convicções e eu preciso viver pelas convicções e eu recebi tantos testemunhos a respeito disso tantos testemunhos a respeito de como Deus usou essa palavra para trazer fé para trazer garra para trazer aquela tenacidade para segurar a onda que eu senti de Deus de caminhar em cima disso aí vamos trabalhar um pouco mais em cima desse tema vamos entender um pouco mais de que existem duas realidades que nós precisamos encarar que nós precisamos enxergar por isso eu convido você a abrir a bíblia comigo no texto de 2 Coríntios capítulo 4 tá bom 2 Coríntios capítulo 4 versículos 16 a 18 Novo Testamento o apóstolo Paulo diz assim eu vou ler na versão revista atualizada diz assim por isso não desanimamos quem pode dizer eu não vou desanimar a bíblia diz por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior diga homem exterior ainda que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior quem pode dizer homem interior o homem interior se renova glória a Deus de dia em dia versículo 17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz quem pode dizer produz 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 para nós eterno peso de glória ô glória acima de toda comparação versículo 18 não atentando nós nas coisas que se veem vou repetir não atentando nós nas coisas que se veem mas nós temos que nos atentar temos que colocar os olhos naquilo que não se vê mas nas que não se veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem as que se não veem são o que irmãos eternas glória a Deus que Deus abençoe essa palavra hoje em nome de Jesus quem pode declarar outra vez diga eu não vou desanimar quero ver sua atitude de fé vai declare em voz alta se tem 10 pessoas em casa que as 10 possam declarar isso diga não vou desanimar diga não vou desfalecer diga não vou desmaiar em nome de Jesus amém nem vai pegar no sono em nome de Jesus Deus tem uma palavra para você então a Bíblia está dizendo assim que existem dois lados aqui da nossa vida dois lados na verdade de nós mesmos da nossa pessoa o homem exterior e o homem interior está muito bem claro aqui no texto no versículo 16 o homem exterior se corrompe mas o homem interior se renova quem é esse homem interior pastor bem o homem interior é o seu homem espiritual é o seu ser espiritual é o seu verdadeiro você tá bom o homem exterior é o lado de fora é a casca tá bom é a casca aonde a alma está pegada muitas vezes porque a alma ela consegue decifrar as coisas ou interpretar as coisas do mundo através do físico então ela ela depende do que os olhos veem ela depende do que o nariz sente cheira ela depende do que as mãos apalpam ela depende do que os ouvidos escutam então aqui as sensações da alma elas vêm pelo corpo então o homem exterior é justamente esse homem natural mas o homem interior é o meu homem espiritual e a bíblia diz o que? a bíblia diz assim que o homem exterior ele se corrompe como assim pastor? ele vai ele vai ficando velho infelizmente vai acontecendo mas assim a gente dá uma arrumada nesse homem exterior tem que dar um jeito aí quem sabe uma tintura no cabelo uma esticadinha aqui não é verdade? uma maquiagenzinha uma turbinadinha tem que tem que fazer alguma coisa os homens constantemente estão fazendo uma coisa para dar uma turbinada no homem exterior e você sabe o que a bíblia está dizendo? que eu e você temos que aprender a dar uma turbinada no homem interior porque se esse homem interior ficar velho aí a coisa pega olha o que a bíblia está dizendo a bíblia está dizendo assim o homem exterior é normal envelhecer mas o que não pode acontecer é o homem interior ficar velho e há uma diferença nisso há anos eu aprendi que envelhecer não é pecado mas ficar velho sim envelhecer faz parte da vida acontece mas ficar velho é uma decisão porque você conhece tem gente que é jovem na idade mas está velho na cabeça está velho na mente está paradão não acredita não vai para cima olha se você está aí hoje é o seu dia de receber renovo da parte do Senhor em nome de Jesus diga comigo vou dar uma turbinada ô glória quem vai acelerar diga amém em nome de Jesus amém então o que o que me chama atenção é que a Bíblia diz assim que esse homem interior o meu homem espiritual ele pode se renovar e a Bíblia diz que ele se renova dia a dia diga comigo dia a dia mais uma vez por favor dia a dia ok quando é o tempo do seu homem interior se renovar dia a dia isso significa que todo dia eu e você temos que ter exercícios para que o meu homem interior para que o nosso homem interior seja renovado cada vez mais jovem você pode ter 50 anos 70 anos 80 anos 90 anos mas ser jovem na cabeça ser jovem no coração ser jovem ainda com os sonhos ser jovem em poder influenciar ou seja é isso que a Bíblia está dizendo eu preciso me renovar vamos dizer juntos eu preciso me renovar quando é que a crise estabelece é quando por dentro estamos comprometidos quando a gente permite as coisas que são externas influenciarem aquilo que é interno ok vou repetir quando aquilo que é externo a gente permite influenciar aquilo que é interno aquilo que está dentro de você deve ser independente daquilo que está fora de você aquilo que está dentro de você deve ser independente daquilo que está fora de você você ouviu isso? recebeu? diga amém então a pergunta é como renovar o meu homem interior? se a Bíblia diz que o homem interior se renova e precisa ser renovado outra vez em quanto? em quanto tempo? olha interessante segunda, terça, quarta todo dia eu preciso renovar o meu homem interior como fazer isso? bem eu vou começar respondendo essa pergunta com uma outra pergunta como é que nós envelhecemos? ou o que nos faz ficar velho? você sabia qual é a causa número um do envelhecimento precoce? a causa número um é o estresse impressionante estresse hoje é o responsável número um para que as pessoas envelheçam mais rápido para que as pessoas elas elas vão por dentro a idade vai aumentando a idade de dentro vai crescendo vai acelerando e nós não vamos deixar isso acontecer porque estresse é coisa da alma e você foi chamado para viver pelo espírito quando a gente fala do homem interior nós estamos falando do homem espiritual você está entendendo isso? o homem espiritual então você não é corpo você tem um corpo você não é alma você possui uma alma você habita em um corpo mas o seu verdadeiro eu o seu verdadeiro você é o ser espiritual é o que está dentro de você e a Bíblia diz que esse aí ele tem uma capacidade de ficar jovem cada dia eita Jesus receba a unção de eita quase não sai rejuvenescimento eita será que ele está ficando velho? não, está amarrado em nome de Jesus receba agora a unção para ficar jovem por dentro na cabeça no coração você sabe que quando está jovem por dentro acaba gerando força por fora é isso que acontece então a pergunta agora é se o estresse se o estresse é a causa número um do envelhecimento precoce eu não posso deixar me estressar agora a questão é como nós estamos enxergando a vida porque o que traz estresse é isso muitas preocupações muitas preocupações toda hora a gente olha uma coisa fica preocupado olha outra coisa fica preocupado olha outra coisa fica preocupado a gente toda está olhando as coisas nesse mundo e essas coisas estão nos estressando por dentro e o meu homem interior vai envelhecendo quando a Bíblia diz que é pra se ficar chovem cada dia mais um conselho que eu dou pra você olha as coisas como são mas nunca piores que são a gente tem que olhar os fatos é fato é fato mas fato e fé são duas coisas completamente distintas nada tem a ver fato com fé existe uns fatos Jesus nunca negou fatos mas ele cria ele tinha uma fé ele tinha uma realidade que estava em outro plano em outra dimensão é a dimensão espiritual e aí é onde eu e você temos que captar é aí onde você temos que desenvolver pra que possamos ver as coisas em outra esfera de uma outra ótica não posso estressar minha vida aqui dentro eu não posso permitir as coisas aí fora complementerem as coisas aqui dentro o meu verdadeiro eu quem está entendendo diga amém como é que você vai encarar a vida a gente tem que encarar a vida mais leve mais serenidade você tem que acreditar que tudo que você enfrenta ainda que seja doloroso difícil vai ter um dia que você ainda vai poder rir sobre isso como é que é pastor? é um dia você vai poder rir porque você já vai ter terminado o processo e aí você vai entender o que foi que aconteceu como Deus te abençoou como Deus te ajudou você vai poder glorificar o nome do Senhor só que a questão é já que tem gente que diz assim ah um dia eu ainda vou rir sobre isso pra que esperar um dia? por que não rir hoje? por que não rir agora? por que não glorificar a Deus antes de chegar até na reta final na linha de chegada? vamos fazer isso logo a Bíblia diz que um coração alegre é formoseio rosto quando você sorrir doze músculos se movimentam na face já é já musculatura as rugas diminuem oh aleluia oh revelação aí pra alguém quando a gente sorrir doze músculos se movimentam e quando a gente dá gargalhada dobra os músculos vinte e quatro músculos na face são exercitados quando um braço ele não trabalha muito aos poucos vai ficando o que? flácido mas quando o cara tá lá ou a mulher tá lá malhando o que que acontece? musculatura quando você sorrir quando você dá gargalhada a pele não fica tão flácida ela vai a musculatura ela fica mais rígida mas faz um bem ainda maior aqui dentro aqui dentro a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força sinta a alegria de Deus e receba força nessa vida porque Deus sabe que no final vai dar tudo certo quem crê que vai dar tudo certo diga a glória a Deus agora assim como Paulo tá escrevendo nesse texto que existem dois lados de você o interno e o externo ele também está falando de dois contextos ele tá falando do agora e tá falando do amanhã quais são os dois contextos? o do agora e do amanhã isso tá muito claro aqui na palavra de Deus então a questão é o presente e o futuro o meu homem exterior só consegue ver o agora ouça bem isso aqui mas o meu homem interior consegue ver o amanhã tem gente que diz assim o futuro a Deus pertence ou seja só Deus Deus sabe o futuro é verdade mas onde está Deus? tá dentro de você? tá aqui dentro? então o meu homem interior tem contato com Deus não é o meu homem exterior meu homem Deus não fala com o meu corpo Deus não fala com sua alma Deus fala com seu espírito seu homem interior então esse Deus nosso Deus que sabe todas as coisas que conhece o futuro ele se comunica com o seu homem interior você tá entendendo? diga amém então o meu homem exterior ele só viu agora mas o meu homem interior consegue ver o amanhã porque é ministrado por Deus então o hoje é real pastor? claro é real e o amanhã é real? na mente de Deus é real vou repetir o hoje é real é pra negar a realidade? nunca falei isso é pra negar os fatos? nunca disse isso pelo contrário eu vou repetir fatos e fé são coisas distintas o hoje é natural mas o amanhã é espiritual tá ainda na mente de Deus mas pra Deus já aconteceu pra Deus é uma realidade e Deus está dentro de você permita que o amanhã que Deus conhece se torne uma realidade no seu interior essa é a forma da gente se renovar quem está ouvindo diga bem então diga comigo lá fora o agora ok? lá fora tem o que? é o agora aqui dentro o amanhã de novo diga comigo lá fora é o agora aqui dentro o amanhã onde é que está o amanhã? aqui dentro lembre-se nunca se esqueça seu futuro não está diante de você seu futuro está dentro de você e nós temos que acessar isso é assim que a Bíblia nos ensina a como rejuvenescer é assim que a Bíblia nos ensina a como não ficarmos velhos por dentro ainda que o corpo possa ficar o externo mas o interior a Bíblia diz que o meu homem interior foi programado para todo dia ser jovem todo dia ser rejuvenescido quem toma posse disso diga em nome de Jesus diga eu vou me renovar balança alguém se tem alguém perto de você balança e diga assim vai dar uma turbinada hoje Deus vai te dar uma turbinada hoje em nome de Jesus então o que nós temos que fazer? primeiro veja o versículo 17 outra vez 2 Coríntios 4,17 porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação primeira coisa que eu quero pontuar aqui a respeito de tribulação a respeito de preocupação a respeito de coisas que trazem estresse coisas que querem trazer para nós um envelhecimento precoce coisas que querem querem comprometer nossa vida eu sei que todos nós estamos vivendo uma realidade você não está sozinho no barco todo mundo está vivendo uma situação de estar de estar tendo que ficar em casa tendo que que estar lutando constantemente com preocupações como vai ser como vão ser as contas como é que eu vou pagar isso eu não estou podendo produzir e etc e o inimigo está doido para poder aproveitar essa situação para perturbar as pessoas menos você você está livrado disso em nome do Senhor Jesus Cristo por quê? porque você não vai dar lugar a isso amém? você está entendendo hoje como se renovar por dentro quando eu liberar tudo e tiver a hora de voltar à normalidade você não vai já chegar lá todo já pânico já neurótico de tantas tantas lutas que passaram que passou dentro de casa não, você vai chegar lá pronto para cima renovado estou aí vou para cima estou por quê? porque eu aprendi a descansar eu aprendi a poder confiar em Deus quem confia nisso? quem crê nisso? diga bem outra vez quero ouvir melhor diga amém em nome de Jesus creia nisso então olha o que a Bíblia diz você crê na Bíblia? por favor coloque toda a sua fé toda a sua esperança na palavra de Deus por favor olha a Bíblia diz que nós temos que confiar em Deus mais do que em pessoas nós temos que confiar mais na Bíblia na palavra do que as coisas confie na palavra a Bíblia diz assim por favor veja de novo a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória a tribulação é momentânea vamos dizer de novo a tribulação é o que gente? momentânea só mais uma vez a tribulação é momentânea ah pastor é porque você não sabe da minha vida eu não sei mesmo não eu sei da palavra porque tem gente que diz assim meu Deus parece que isso não vai acabar meu Deus parece que isso não tem não tem fim eu quero dizer a você que pela palavra de Deus a sua luta tem um fim a sua guerra vai ter um final essa tribulação vai ter um dia já está determinado o dia do término porque a Bíblia diz que a luta a tribulação essa guerra ela é momentânea quem está entendendo? oh pastor mas parece que não olha esquece parece esquece por um momento agora esquece creia na Bíblia se agarre no que está escrito aqui porque a Bíblia diz assim que ela é leve nunca encare uma tribulação como se ela fosse eterna porque se a gente entra numa batalha achando que não tem fim a gente já entra derrotado você precisa ter a convicção de que você está respaldado pelo Criador dos céus e da terra você você está preparado para esse momento e você precisa encarar esse tempo como dizendo assim se teve um dia para começar então tem um dia para terminar quem entendeu diga amém se tem um dia se teve um dia para começar também tem um dia para o que gente para acabar para terminar então nunca nunca encare uma batalha como se ela não tivesse fim como se ela fosse eterna porque a Bíblia diz que ela é momentânea Deus não tem tribulação eterna para as pessoas Deus não tem esse plano para você Deus usa circunstâncias e tribulações para produzir em nós coisas grandes coisas maiores diga um homem da Bíblia que não sofreu diga uma mulher da Bíblia que não sofreu pelo contrário as histórias da Bíblia são sobre superação são sobre pessoas que colocaram sua fé e dependência não nas suas habilidades na dependência em Deus e Deus capacitou essas pessoas para que pudessem superar assim vai ser a sua história você vai ter uma história para contar vai ter muita gente seus netos seus bisnetos vão saber das suas vitórias não só saber das suas lutas vão saber das suas vitórias porque muitas vezes a gente diz é a vida do seu avô foi muito difícil olha quando contarem a sua história vão dizer a vida do seu avô da sua avó foi muito vitoriosa muito vitoriosa por quê? porque soube soube confiar soube acreditar soube esperar em Deus quem toma posse disso em nome de Jesus então declare como a Bíblia diz assim com o seu homem interior não vamos falar mais da boca para fora usando só o homem externo vamos usar o homem interno meu homem espiritual com o homem espiritual com a fé declare isso vai passar eu não ouvi você declare isso vai passar se você realmente acredita declare isso vai passar quem pode dar uma glória é Deus bonito deixa Jesus ouvir os anjos celebrarem com você também em nome de Jesus alguém pode estar pensando ah pastor eu estou enfrentando problemas no casamento mas isso vai passar eu não ouvi você ah pastor eu não estou podendo ir trabalhar eu estou preocupado com não ter dinheiro para poder pagar as contas mas isso vai passar ai pastor eu estou tomando um remédio eu estou aqui enfrentando uma dificuldade na minha saúde mas isso vai passar em nome de Jesus oh pastor minha célula oh Jesus minha célula não cresce há um tempo e isso vai passar vai passar ai para os adolescentes ei pastor tem um mês que eu não passo de fase nesse videogame mas vai passar meu irmão em nome de Jesus todo mundo vai passar em nome de Jesus quem crer pode dar um aplauso ao Senhor Jesus glória a Deus segundo ponto a respeito disso qual é o primeiro? primeiro é você encarar e declarar diga comigo encarar e declarar que a tribulação é momentânea ok? encarar e declarar para quem está anotando primeiro ponto encarar e declarar que a tribulação é momentânea segundo ponto crer e entender que a tribulação vai produzir glória que a pressão a luta vai produzir glória oh glória não é isso que a Bíblia diz? versículo 17 a nossa leve e momentânea tribulação produz diga produz mais uma vez produz o que? o que vai produzir? a tribulação vai produzir o que na sua vida? um eterno peso de glória quem recebe em nome de Jesus a Bíblia diz que a tribulação ela é momentânea mas ela é leve tá pastor leve para os outros não leve para você também leve essa palavra para o seu coração entenda leve a Bíblia está dizendo isso eu tenho que tomar uma decisão em acreditar no que a Bíblia diz porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem o homem vai viver de que? de toda a palavra que sai da boca de Deus então está aqui a palavra de Deus para você estou pregando a palavra de Deus para você hoje e essa palavra está dizendo a tribulação é leve toma posse é leve como passou que é leve só Deus sabe o que eu estou sentindo só Deus sabe o que eu estou passando exatamente mas Deus sabe a glória que está lhe aguardando porque Deus já concluiu os planos da sua vida e essa é a questão essa é a diferença que Deus sabe coisas que eu ainda não sei mas se eu buscar o Senhor eu vou descobrir Paulo gente fala sério a vida de Paulo era fácil quem aqui já levou pedrada cinco vezes na vida quem aqui que está assistindo já tomou pedradas tantas pedradas que deixaram como caído morto no chão quem aqui já passou o naufrágio quatro vezes quem aqui já foi perseguido pela vida tantas vezes nós estamos falando de um rapaz de um homem de Deus que teve uma vida atribulada mais do que a minha e as suas somadas juntas e ele aqui está dizendo ele aqui cheio de cicatriz no corpo ele está dizendo assim olha a tribulação eu descobri algo ela é leve ai meu Deus do céu nos ajuda Senhor não é verdade? mas eu entendi algo pelo texto como que uma tribulação pode ser leve ela só é leve se ela é comparada a outra coisa se eu só olhar a tribulação ela é pesada mas se eu comparar a tribulação com a glória que me aguarda ah eu vou ver eu vou descobrir que a guerra não é maior do que a glória eu quero dizer a você que a glória que te espera é maior do que a sua guerra a glória que te espera é maior do que a sua guerra eu vou repetir até você acreditar a glória que te espera é maior do que a sua guerra em nome de Jesus Cristo nossas guerras existem sim mas existe uma glória que está reservada para nós nesse momento da guerra oh pastor meu Deus eu recebo receba mesmo receba o que é glória glória é a presença do Espírito Santo oh meu Deus só em falar nele eu me emociono a glória é a presença do Espírito Santo na nossa vida ah não há ninguém mais especial na terra e não há nada mais importante nesse mundo do que eu sentir experimentar a presença do Senhor olha você não vai encarar lutas sozinho Jesus nunca vai deixar sua vida e Ele está com você através do Espírito dEle aqui na terra confie nele a Bíblia diz que quando eu passar pela guerra eu vou ter a glória comigo e no final a glória será muito maior então eu tenho que saber comparar a leve tribulação com a grande glória pesada a glória forte tudo que você focaliza você aumenta tudo que você focaliza é igual essa câmera que está aqui dá aqui um zoom aumenta aqui quando você dá um foco você aumentou você chegou quanto mais você focaliza mais perto fica então quando alguém fica olhando o problema fica olhando o problema o problema se torna o que? enorme se torna gigante se eu só olho isso só presto atenção nisso eu só falo sobre vírus coronavírus 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 daqui a pouco eu só vejo isso daqui a pouco eu já estou vou entrar numa neura daqui a pouco eu vou dizer ai meu Deus o sintoma do coronavírus é a pessoa começa a ficar ofegante daqui a pouco eu acho que eu estou ofegante e as vezes não tem nada mas a cabeça está criando sintomas ai meu Deus eu acho que eu estou com febre estou até tossindo porque a gente lê as coisas aquilo aumenta tanto tanto quando vê a gente já está sentindo o sintoma está produzindo dentro de nós e a Bíblia diz que não o que Deus quer produzir é glória glória é a presença de Deus quem quer a presença do Senhor levante as mãos comigo e diga eu quero a presença eu preciso da presença do Espírito Santo diga comigo a glória é maior que a minha guerra diga de novo a glória é maior do que a minha guerra então você precisa comparar em vez de ficar só focalizando no problema no limite no agora no hoje no que está externo no que está lá fora eu preciso agora olhar para a glória eu preciso agora imaginar a glória eu preciso agora ver a presença do Senhor Deus porque tudo que eu focalizo eu aumento e se você começar a focalizar na glória a glória vai aumentar se você começar a focalizar em Deus Deus vai aumentar se você começar a focalizar e olhar e pensar constantemente na palavra de Deus isso vai crescer quando vê querido você está irreconhecível você é uma outra pessoa da noite para o dia ontem estava cheio de preocupação ontem estava cheio de dúvida mas hoje está lá cheio de fé cheio de força e poder sobrenatural porque você mudou seu foco você começou a olhar comparar aquilo que a Bíblia diz que é para olhar comparar a tribulação com o que está por vir o que está por vir é o plano de Deus perfeito para você e para mim confie nisso acredite nisso quem está recebendo essa palavra quem está recebendo diga amém diga amém de novo diga amém outra vez meu Deus Deus reservou um são para a sua vida Deus reservou um são para você ninguém passa por guerra e tribulação não sei um são um são um são passou o que é um são um são e outros não são quem sabe você está aí o que é um são nunca ouvi isso nunca ouvi falar disso bem vindo a casa do Senhor que bom que você está aqui assistindo um são é presença de Deus é uma capacitação que vem do alto não vem de livros não vem de diplomas é uma capacitação que vem que não é nem por experiência vem do alto vem da presença de Deus e Deus tem uma unção reservada para você nesse momento porque quando a Bíblia fala da glória que vem tem guerra tem mas tem glória e a glória é o que? é a unção de Deus que se manifesta no meio da batalha no meio da luta você nunca vai estar fora de revestimento quando você entra em uma guerra em nome do Senhor Deus vai lhe capacitar Deus vai lhe respaldar quando é que qual é o ícone da unção na Bíblia? o azeite e o azeite como se produz azeite? quando azeitona é o que? esmagada espremida quanto mais o inimigo acha que está tentando nos oprimir ou esmagar é mais azeite e vai sair da nossa vida e ele vai ser despedaçado toda a opressão vai ser despedaçada pela unção do Espírito Santo quem toma posse em nome de Jesus então o segundo conselho que eu dou pra você nessa palavra aqui nunca entre numa guerra pensando que você está por baixo primeira palavra que eu disse eu disse nunca entre numa guerra pensando que ela é eterna agora eu digo nunca entre numa guerra pensando que você está por baixo que você não está a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda eu tenho a unção de Deus declare agora fale com fé diga eu fui ungido pra isso oh glória outra vez estou sentindo o presente de Deus crescer diga eu fui ungido pra esse momento quero ouvir mais uma vez a sua voz eu fui ungido pra esse momento esse momento que o mundo está vivendo esse momento que você está atravessando você foi ungido pra isso Deus já sabia que ia acontecer por isso ele reservou unção e glória pras nossas vidas quem recebe quem toma posse se a tribulação aumenta se a tribulação aumenta se os dias se tornem difíceis é porque Deus está aumentando a unção em nossa vida e nós nunca vamos sair os mesmos depois da situação de uma situação assim pensa em Sadraque Mesaque Abdinego lembra desses três jovens foram lançados numa fornalha meu Deus uma fornalha absurda gigante foram lançados vivos você sabe o que aconteceu aconteceu um milagre saíram ilesos eles não só estavam lá dentro em pé a Bíblia diz que eles estavam dançando e louvando e tinha uma quarta pessoa no meio deles e era o anjo do Senhor o anjo do livramento que eu acredito que Deus envia pra cada casa pra todos aqueles que creem nele Deus tem um anjo do livramento pra você também quem toma posse em nome de Jesus então você acha que Sadraque Mesaque Abdinego foram as mesmas pessoas depois que passaram pela fornalha não, não, não nunca mais foram as mesmas pessoas Daniel foi a mesma pessoa depois que ele saiu da cova de leões não foi Davi foi a mesma pessoa depois que ele enfrentou um gigante chamado Golias não foi então você também não será você vai enfrentar isso você vai lutar vai encarar e vai declarar que isso vai passar você vai declarar eu fui ungido pra isso e você vai acreditar você vai acreditar que quando isso terminar você não será mais o mesmo você vai estar no outro nível em nome de Jesus e vamos concluir vamos já pro final terceiro ponto qual é o primeiro? o primeiro ponto é encarar e declarar encarar a tribulação e declarar que ela é momentânea dois eu preciso crer e entender que a tribulação vai produzir glória eu fui ungido pra isso eu fui ungido pra isso e o terceiro ponto veja agora versículo 18 não atentando nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são o que irmãos? eternas ok então a pergunta agora é o que é que eu estou vendo? a gente volta pra introdução o início da mensagem meu corpo externo só enxerga o agora mas o meu homem interior consegue enxergar o amanhã você está enxergando a vida com o externo ou com o interno? esse é o ponto que a gente tem que exercitar a bíblia diz assim que eu não posso a bíblia diz eu não posso atentar nas coisas que se veem mas nas coisas que não se veem nas coisas que não se veem você não vê com o olho físico mas você vê com os olhos do coração é aquela certeza que bate lá dentro dizer eu sei eu sei um dia eu sei que meu pai ainda vai servir a Deus eu sei que minha mãe ainda vai servir a Deus eu acredito que meu filho ainda vai sair do mundo eu sei que minha filha vai voltar pra Deus é uma convicção aqui dentro você não está vendo aqui aqui dentro de casa ainda mas aqui dentro você já sabe que é uma realidade você só está esperando o tempo dos dois se sincronizarem só isso quem está entendendo diga amém está recebendo ou não então a bíblia diz assim olha o que a bíblia diz a bíblia diz assim que aquilo que eu quero que se perpetue eu preciso criar uma imagem sobre isso a bíblia diz se atente as coisas que não se veem porque as coisas que não se veem são eternas as coisas que eu estou vendo agora elas são temporais elas passam elas vão acabar um mês atrás a sua vida era outra não é? mas daqui a um tempo vai ser vai mudar de novo vai ser vai voltar à normalidade então as coisas são passageiras mas existem coisas que são eternas e são as coisas que não se veem com o físico o olho físico então enxergue com os olhos do coração com os olhos do seu homem interior e esse é o último ponto crie imagine visualize conceba o seu futuro desejável veja o que Deus tem para você reservado porque ele já criou e Deus está dentro de você acesse o Senhor dentro do seu coração e permita que os sonhos deles começam a crescer permita que os sonhos cresçam dentro de você e enxergue esse futuro enxergue o que Deus tem para a sua vida visualize imagine aquilo que você quer que seja perpetuado na sua vida crie essa imagem em seu coração eu tenho o costume de colocar fotos ou no meu tablet ou então no meu celular em alguns momentos eu até faço cartolina e pego fotos e coloco porque eu preciso produzir na minha mente o meu foco o meu destino aquilo que eu quero alcançar aquilo que eu sei que Deus separou para mim aquilo que está prometido na palavra e eu começo a imaginar isso eu preciso criar um novo foco e eu preciso criar uma nova imagem dentro do meu coração visualize imagine você voltando ao trabalho imagine você agora com o trabalho produzindo ainda mais veja você crescendo imagine você realizando produzindo coisas que você talvez nunca fez antes ou quem sabe você já fez mas vai fazer melhor ainda porque você vai fazer ainda mais para Deus para a glória do Senhor alimente a esperança com essas coisas na sua mente no seu coração é muito é muito prático não estou dizendo que é fácil mas é prático crie essa imagem porque quando você faz isso você dá a chance ao seu homem interior se renovar quando a gente pratica essas coisas que eu estou lhe falando nós estamos permitindo dando uma chance para o homem interior ficar jovem se eu realmente declarar constantemente entrar numa batalha e dizer isso vai passar eu sei que tem um dia certo para acabar quando eu entro numa guerra e nunca entro numa guerra pensando que eu estou por baixo em desvantagem não eu fui ungido para isso e agora quando eu entro numa guerra eu já entro numa guerra eu posso estar operando aqui mas a minha mente está lá na frente eu posso estar agindo aqui mas o meu foco a minha visão está lá na frente eu estou vendo minha filha sadia eu estou vendo meu marido curado eu estou vendo minha esposa assim eu estou enxergando minhas finanças assim eu estou vendo tudo isso já diferente eu estou trabalhando aqui para chegar lá quando você age dessa forma três exercícios práticos o seu homem interior não fica velho a Bíblia diz ele se renova de dia a dia em outras palavras todo dia eu preciso praticar o que eu estou ouvindo meu Deus eu estou sendo tão abençoado com esse ensinamento que eu mesmo vou eu mesmo vou entrar no canal do Youtube e eu vou voltar e eu vou enxergar eu vou enxergar e eu vou eu vou visualizar duas vezes essa mensagem vou ficar ouvindo porque eu preciso me alimentar dela meu Deus quem está recebendo diga bem e aqui eu finalizo no mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios tem uma frasezinha impressionante antes de ele entrar nessa explicação ele disse algo precioso 2 Coríntios 4 versículo 7 2 Coríntios 4 versículo 7 a Bíblia diz temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós para que a excelência seja para a glória de Deus a Bíblia diz tem um tesouro aonde em vaso de barro tem um tesouro aonde em vaso de barro então receba essa palavra aqui para nós orarmos a Bíblia fala do homem externo do homem interno o vaso de barro é esse homem exterior mas a Bíblia diz que dentro do vaso de barro tem um tesouro esse tesouro é o seu homem interior é o seu ser seu homem espiritual invista nele invista na sua vida espiritual porque a Bíblia diz que tem um valor muito maior do que você imagina quando você trabalha com o espiritual quando você trabalha com o homem interior as coisas aqui fora começam a se colocar nos devidos lugares por isso eu quero convidar você quero convidar você a você buscar ao Senhor mais do que nunca quero convidar você para que você ore mais do que nunca que você aproveite esse momento o Senhor falou comigo esses dias que Ele vai resgatar muitos filhos dEle que estão afastados muitos filhos que estão desviados Deus está lhe chamando Deus está lhe chamando você tem que investir mais na vida espiritual tem muita gente que investe só no físico no corpo cuida bem do físico é legal mas só isso você não é só corpo tem que investir na alma tem que investir na cabeça na mente ler bons livros estudar se preparar cada dia mas você não é alma na verdade você possui a alma mas você é um ser espiritual quem investe no corpo quem investe só na cabeça tem desequilíbrio porque o homem não é só corpo e alma o homem é corpo, alma e o que mais? espírito para o homem ter equilíbrio ele precisa investir no seu homem espiritual e é isso que a Bíblia diz não encare a guerra com o exterior não encare a guerra só com a cabeça encare a guerra com convicções encare esse tempo encare a tribulação com o seu homem interior porque ele está forte a Bíblia diz que a carne é fraca mas o espírito o homem espiritual é forte o seu homem interior está forte você está preparado para isso você está ungido para isso e isso vai passar em nome de Jesus em nome de Jesus quem pode erguer as mãos comigo erga as mãos nessa hora e eu vou pedir a você erguer os braços e você comece a glorificar o nome do Senhor você comece a adorar o nome de Jesus nessa hora comece a a reconhecer de que você não está sozinho nessa começa a declarar que você sabe que Deus está com você nisso aí eu ainda vou orar por você eu quero ministrar uma canção já logo logo mas depois dessa música eu vou orar com você fique atento fique atento glorifique ao Senhor como é o nome dessa canção? Deus do impossível como começa? como é a primeira frase dela? quando tudo diz que não quando tudo diz que não ou parece que o mar não vai se abrir ou parece que o mar não vai se abrir quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir Deus vai fazer o que? Deus vai fazer o impossível vai fazer o impossível acontecer então tá bom vamos lá louve ao Senhor com todo o coração permita que no momento dessa canção a presença de Deus aumente porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida nesse momento vai lá vamos louvar o Senhor Jesus quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir quando tudo diz que não sua voz me encoraja eu sei que não estou só o que diz sobre mim não pode se frustrar venha em meu favor o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer mais uma vez Deus do impossível vamos lá o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim e pode engueir as mãos ao Deus que realiza coisas impossíveis para Ele não há nada difícil para Ele não há nada impossível e você não está só Ele está conosco Ele está com você glorifique ao Senhor diga comigo Pai Santo eu creio que o Senhor está na minha vida eu creio que o Senhor tem planos abençoados para a minha vida e hoje eu decido Senhor Deus viver pela fé hoje eu decido alimentar o meu interior ó Deus com as Tuas palavras hoje eu quero criar a minha mente no meu coração ó Deus a imagem do meu futuro aquilo que o Senhor tem para mim por isso eu diga por isso eu vou declarar em qualquer guerra isso vai passar essa situação vai acabar ela é provisória ela é momentânea ela é temporária essa luta ela é momentânea em nome de Jesus pai obrigado diga obrigado Senhor obrigado vai agradecendo porque o Senhor está comigo o Senhor está me dando força o Senhor está me revestindo agradeça ao Senhor porque Deus está lhe capacitando diga Deus obrigado porque a minha capacidade vem do alto obrigado porque além de conhecimento ou experiência na vida existe a capacitação que vem de cima é a Tua unção eu recebo a Tua unção diga Deus eu recebo eu recebo a Tua unção eu fui ungido para isso eu estou numa guerra eu estou num desafio mas eu tenho uma unção para isso eu fui ungido para esse momento eu vou atravessar esse momento e essa tribulação é leve ela vai ser leve porque quando eu comparo com a glória quando eu comparo com o que está reservado para a minha vida eu vou olhar e vou dizer essa glória é muito maior essa glória tem muito mais valor essa glória tem muito mais valor muito mais sentido do que a tribulação Deus só usou a tribulação para produzir unção e obrigado Senhor Deus eu fui ungido para isso eu estou capacitado por Ti vai dar tudo certo isso vai passar declara isso vai passar eu vou vencer o Senhor está comigo eu não olho para as coisas que são momentâneas eu não olho para as coisas que são temporais eu decido a tentar olhar para as coisas que são eternas por isso nessa hora imagine o seu futuro imagine agora o futuro da sua família imagine agora o futuro da sua saúde imagine agora o futuro da sua vida profissional viaje por um tempo visite o seu futuro vai tem um vislumbre do seu amanhã visite o seu futuro através da sua fé seu homem interior quer ter esse acesso Deus já sabe qual é Deus fala com você Deus agora te dá imaginação Deus agora te dá sonhos Deus agora te dá a capacitação para você ver o que Ele separou para a sua vida creia se agarre veja essa imagem tire uma foto tire uma foto agora e guarde ela na sua mente guarde essa foto no seu coração e creia que falta pouco para chegar lá o Senhor está com você o Senhor está com você não agora quero orar pela sua vida e te abençoe nesse momento em nome de Jesus eu declaro que a mão do Senhor está lhe cobrida a mão do Senhor está lhe guardando eu declaro que a mão do Senhor está estendida até você eu declaro que o Senhor agora Ele está enchendo a sua mente e o seu coração de paz o Senhor agora está enchendo a sua vida de fé de ousadia e convicção enquanto você está aí nesses dias Deus está te dando ideias se prepare para escrever se prepare para digitar se prepare para anotar as ideias que Deus estará liberando para você eu profetizo agora sobre a sua vida sabedoria criatividade coisas vindo do alto Deus é contigo declaro a graça a benção a prosperidade sobre a sua vida em nome de Jesus se você está passando se você tem passado melhor que falando alguma tribulação opressão estenda suas mãos em direção a essa tela tente colocar as suas mãos com as minhas vamos unir a nossa fé e na autoridade do nome de Jesus eu aplico o sangue do Cordeiro o Filho de Deus Jesus Cristo sobre a sua vida e esse sangue agora começa a blindar você e toda a opressão do diabo toda a intenção das trevas o sangue de Jesus remove agora e vai a cruz do Calvário eu declaro vida para você eu declaro libertação na sua vida eu declaro em nome de Jesus a luz do Senhor brilhando toda a escuridão todas as trevas sejam dissipadas agora todas as trevas em nome de Jesus receba agora a luz a graça a benção a paz para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo glória a Deus quem recebe diga amém 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 eu creio que Deus está fazendo uma grande obra eu creio que Deus está fazendo uma grande obra e você que está aí assistindo tem gente que nunca entregou a vida a Jesus tem gente que está aqui que nunca entregou sua vida ao Senhor Senhor Jesus eu vou pedir a você a fazer uma oração coloque a mão no coração e diga hoje é meu dia chegou meu dia eu sei você está aí agora dizendo eu sei eu sabia eu sabia hoje é meu dia pois é você sabia Deus estava te falando então diga comigo Senhor Jesus hoje entrego meu coração para ti e entrego para sempre perdoa os meus pecados Jesus eu me arrependo eu volto para ti salve a minha alma Senhor Deus hoje eu confesso Jesus Cristo tu és o meu Senhor e o meu Salvador não preciso de outro só Jesus e eu creio Jesus que tu morrestes na cruz e ressuscitaste por isso eu te peço vem viver no meu coração para todos sempre amém que tremendo glória a Deus a melhor oração que alguém pode fazer é essa e se você fez essa oração vou pedir a você para mandar para a gente uma mensagem nós temos aí o telefone no WhatsApp se você está fora do Brasil coloca mais 5571 aqui é Salvador mande uma mensagem para a gente diga pastor eu entreguei minha vida a Jesus hoje nós vamos orar por você eu me comprometo nós vamos colocar uma equipe de oração pela sua vida e aí você coloca seu nome diga de que cidade você é e deixa um contato para a gente mandar uma mensagenzinha para você tá bom mensagem de amor e uma mensagem do coração agora eu tenho algo a mais para lhe dizer nós vamos agora debaixo dessa unção quem sabe que a presença do Senhor está aqui você sente que a unção de Deus está entre nós Deus falou com você quais são as palavras que Deus nos disse declare com voz alta isso vai passar isso agora declare eu fui ungido para isso em nome de Jesus hoje nós vamos plantar uma semente hoje nós vamos implantar uma oferta que vai que vai acelerar essa graça de Deus hoje eu e você vamos plantar uma oferta em cima das declarações proféticas de que certamente eu terei uma nova realidade que certamente eu terei uma nova vida aquilo que você está gerando aquilo que você está criando a foto que você tirou você vai plantar uma semente hoje para essa realidade porque tudo na vida é investimento tudo na vida tem que investir na vida espiritual também você investe na obra de Deus você investe na causa do Senhor você investe sendo fiel nas finanças a Deus então nessa hora você vai se preparar para dar a sua oferta você vai entregar o melhor que você tem você vai ter uma cabeça pensando Deus está vendo não é porque eu não estou no templo no templo eu não dou porque as pessoas estão vendo não, não, não no templo eu dou porque Deus está vendo eu não preciso estar no templo nem fora do templo dentro da tenda ou fora da tenda para ser fiel eu sou fiel eu sou fiel e agora você demonstra isso mas plante hoje a sua fidelidade porque a oferta tem que ter um sentido às vezes ela é só de gratidão quando eu dou o dízimo é uma entrega que eu dou de honra e fidelidade a Deus mas agora eu estou falando de não é só o dízimo eu vou dar meu dízimo minhas ofertas mas eu vou plantar uma semente por aquilo que eu ouvi hoje vou plantar uma semente por aquilo que que eu creio isso vai passar plante uma semente para essa enfermidade passar plante uma semente para essa situação do casamento passar plante uma semente para essa situação na justiça passar plante uma semente para essa questão profissional passar diga Senhor eu planto essa semente agora uma semente boa não é uma semente ruim não plante uma semente boa ousada generosa deixa Deus ver que você realmente se agarrou e se apegou nessa palavra e faça isso de coração que Deus vai lhe honrar qual é qual é o banco que você pode hoje entregar está aqui o banco Bradesco você tira uma foto se você está vendo a televisão tira uma foto para você guardar isso você transferir ou então você está com o celular até com o tablet se você vem aqui vai com a câmera em cima do QR Code e quando você acessar vai abrir um link na sua tela clique no link e vai abrir o portal de doações da primeira igreja batista do Brasil e você pode ficar tranquilo que é seguro não há problema nenhum você pode dar sua oferta com cartão você pode dar sua oferta até com um boleto você pode pedir e ali vai ter informação também para uma transferência faça isso faça hoje não espere amanhã faça agora não espere para depois faça logo enquanto Deus está lhe tocando tá bom eu declaro em nome de Jesus quem pode levantar a mão e declaro sobre a sua vida profissional as surpresas de Deus as surpresas de Deus você não vai falir eu repreendo a falência em nome de Jesus eu declaro você vai você vai Deus oh meu Deus eu declaro sobre teus filhos graça força criatividade você vai prosperar em nome de Jesus você vai dar muita honra ao nome de Deus ainda Deus ainda vai ser muito glorificado na sua vida e que o Senhor honra a sua fidelidade que Deus abençoe a sua casa eu agradeço ao Senhor por todos os fiéis dessa igreja eu abençoo ao Senhor por todos os generosos que estão assistindo aí pela internet você está abençoando esse ministério de outros países eu te abençoo eu agradeço louva ao Senhor pelos fiéis da casa e pelos irmãos em Cristo Jesus que o Senhor que o Senhor te abençoe e te guarde para sempre para a glória de Deus Pai que pode dizer amém 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 que pode dar um abraço ao Senhor Jesus Deus te abençoe e vamos celebrar porque o Deus do impossível está operando levante esse som Deus do impossível o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer o Deus do impossível não desistiu de mim sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível é o Deus do impossível o Deus do impossível ele é o Deus do impossível não desistiu de mim não desistiu de mim não desistiu de mim não desistiu de mim eu ouviu o Deus do不行 eu ouviu